Questão sobre sinalização viária. A placa A18 adverte o que? Não precisa decorar o código da placa da gente. A placa tem que cair na questão. Isso aqui parece um quebra-mola, né? Só que o nome disso, na técnica mesmo, não é quebra-mola. O nome é saliência ou lombada. Essa é a resposta. Depressão seria o quebra-mola invertido, né? Quando vem assim, aí faz isso aqui, ó. É, não é o caso. Pista irregular é quando você tem várias curvas sucessivas. E ponte imóvel é quando a ponte está levantada. Lá você vê a pontezinha levantada dentro do sinalzinho aqui, também não tem nada a ver. A resposta aqui é saliência ou lombada mesmo.